Bom dia, sonhadores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o menor país do mundo e também o menos habitado. Você imagina que país é esse? Antes de eu começar esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, que é bem importante para o canal, se inscrever e acionar o sininho, que aí quando eu colocar um novo vídeo aqui, você recebe a notificação. Quando a gente pensa num país, já vem na nossa cabeça aquele espaço territorial gigante, com um monte de gente morando no país, mas não é bem assim nesse caso. A gente está falando do país Vaticano, que fica dentro das cidades de Roma, lá na Itália. E ele tem apenas 440 mil metros quadrados. Para vocês terem uma ideia do quão pequeno é, o nosso menor estado no Brasil é Sergipe, e tem mais de 21 mil quilômetros quadrados. O Vaticano é uma cidade dentro de outra cidade que pertence a um país? Ou também é um país dentro de outro país? Parece estranho, mas a resposta para todas essas perguntas é sim. Agora, apesar disso, cuidado. Porque o Vaticano também não é uma nação. Uma nação se define por um grupo de pessoas de mesma origem étnica, que compartilham vínculos históricos, culturais, sociais e etc. E um ponto importante, o Vaticano não é um bairro de Roma, porque ele não tem vínculo algum com essa cidade. O Vaticano está localizado dentro da capital italiana, Roma. Esse país não tem costeiras, né, por estar dentro dessa cidade. Então isso a gente chama de enclave. É um país soberano e independente. Agora, olha que interessante. Quase 50% de toda a área territorial do Vaticano é separada para espaços abertos. Inclusive o Jardim do Vaticano é um desses espaços. Outro fator interessante do Vaticano é que o Vaticano tem 13 edifícios que não ficam dentro do país. Ficam ali, né, em Roma, em seus arredores. São edifícios extraterritoriais, ou seja, esclaves. Só que quando você está nesses edifícios, então, em alguns, até tem algumas plaquinhas que deixam avisado que você está saindo do país Itália, né, mesmo estando dentro da área, e que você está entrando numa área que pertence ao Vaticano. Então você está dentro da cidade de Roma, entrando num edifício que pertence ao país Vaticano. Agora você deve estar se perguntando o que eu me perguntei. Como que um país está dentro da, praticamente, da residência oficial do Papa, né? Então vamos entender um pouquinho a história do Vaticano. Os territórios que, na época, constituíram os estados pontifícios foram doados pelo soberano Longobardo Liutprando, em 728 d.C., e por Pepino, conhecido como Breve Rei dos Francos, em 756 d.C., para a Igreja Católica. E foi aí, então, né, que a Igreja Católica passou por grandes expansões que a concederam muito poder. Durante o processo de unificação da Península Itálica, as tropas do rei Vítor, Emmanuel II, invadiram Roma, em 1870, incorporando, aí, partes do território, que era da Igreja Católica, ao novo estado. No ano seguinte, o monarca ofereceu ao Papa Pio XIV uma indenização e a garantia de que ele continuasse sendo chefe do estado do Vaticano. Mas o Papa não ficou satisfeito. Ele se declarou, então, refém do estado laico, e aí começou a gerar, então, um problema diplomático que eles chamaram de questão romana. Esse problema ali perdurou até 11 de fevereiro de 1929, quando tem a assinatura do Tratado de Latrão, ou, o nome completo, Tratado de São João de Latrão. O Tratado de Latrão foi assinado pelo, então, primeiro-ministro italiano Benito Mussolini e o cardeal Pietro Gaspari. Foi esse tratado, então, que reconheceu a soberania da Santa Sé sobre o estado do Vaticano, sendo, então, reconhecido como um país soberano, inviolável e neutro. Mas esse tratado também fez com que a Igreja Católica abrisse mão de alguns territórios e ainda reconhecesse Roma como a capital da Itália. E aí vem aquela pergunta, mas, então, quem manda no país, né? Quem comanda isso tudo? Bom, também não é tão simples assim, né? O Vaticano, para você entender o país, você precisa entender bem direitinho o que é a Santa Sé, a cidade do Vaticano e o país Vaticano. Então, vamos começar pela Santa Sé. A Santa Sé, no popular, né, como eles falam, é como se fosse o governo da Igreja Católica, né? A gente não tem como falar do Vaticano e não falar da Santa Sé ao mesmo tempo. E ela não se refere também só ao Papa, né? Ela cuida ali de toda a administração e ela também conversa com os colaboradores da Igreja Católica. Para vocês terem uma ideia aqui, né, do que a gente está falando, a Santa Sé, ela é uma jurisdição eclesiástica que administra toda a Igreja Católica e a Santa Sé ainda tem plena soberania e propriedade sobre o país Vaticano. Inclusive, é a Santa Sé que faz todos os acordos diplomáticos com 178 países do mundo. Agora, a segunda, que a gente tem que entender aqui, é a cidade do Vaticano. Bom, a gente está falando de território, de espaço. É na cidade do Vaticano que está a sede mundial da Igreja Católica, que é a Santa Sé. Inclusive, as eleições papais que a gente vê aí na TV, né, são realizadas pelo Colégio de Cardeais na Santa Sé. E aí, então, chegamos no terceiro ponto, que é o país Vaticano, que nada mais é do que eu expliquei agora há pouco no vídeo, que é esse tratado que foi feito entre o primeiro-ministro italiano e a Santa Sé. Agora, um ponto importante aqui, pessoal, para não gerar confusão, é que tanto a Santa Sé quanto o Vaticano ambas são universalmente reconhecidos e unidos pelo Papa, né, que é eleito ali para o voto e que tem sempre a última palavra e que também é chefe do país. Ou seja, o Vaticano, ele não tem uma vida ali política própria, porque tudo está ajustado e interligado com a Santa Sé. Falando em governo, né, então, agora que a gente entendeu a diferença desses três pontos, existem três pessoas importantes no país, né, no Vaticano. O presidente do país é Giuseppe Bertello, que ele é um cardeal da Santa Sé. A segunda pessoa muito importante é o primeiro colaborador, que também é chamado de cardeal secretário do Estado e que atualmente quem tem esse cargo é o cardenal Pietro Parolin. E aí, então, a gente chega no terceiro, que é o Papa, que ele exerce total poder no executivo, legislativo e judiciário do país. Agora, não possui nenhum órgão que fiscalize o trabalho do Papa, né? Isso porque ele é considerado um sucessor de São Pedro. Então, eles consideram ali, né, o Papa um emissário de Deus na Terra. Agora, um cargo muito conhecido, tenho certeza que vocês já ouviram falar. E o importante, né, da Santa Sé é do cardeal carmelengo. E o atual cardeal carmelengo, hoje, é Kevin Joseph Farrell. E ele tem dois trabalhos muito importantes dentro da Santa Sé. Um, que é a tesouraria, né, de toda a instituição. E a outra, averiguar a morte do Papa. Quando tem aquela troca que a gente já viu, né, então, aí, alguém tem que atestar que o Papa faleceu. E é ele que faz esse trabalho. Só que, olha que curioso. Como é que ele faz esse trabalho, né? Então, ele vai até o corpo do Papa e ele tem que chamar o Papa três vezes pelo seu nome de batismo. Se o Papa não responder, então, o carmelengo, ele oficialmente fala que o Papa faleceu. Esse período todo, né, desde o falecimento do Papa até seu sucessor, tem um nome, se chama Sede Vacante. E é uma história bem legal ali, se você quiser procurar também mais detalhes sobre isso, é bem curioso. Agora, outro ponto curioso ali dos governantes é sobre a segurança do país. Porque toda a segurança do país Vaticano é feita pela Itália. Já toda a segurança do Papa ali, de sua equipe, é feita pela Guarda Civil Vaticana. Vamos falar, então, né, um pouquinho da população do Vaticano. E olha só, o Vaticano, ele não é só o menor país do mundo, quando também ele é o menos habitado. Oficialmente, o país tem ali mil habitantes, né? Só que quase metade não mora na cidade do Vaticano. Os cidadãos que moram realmente no país aí são clérigos oficiais, diplomatas, a Guarda Civil, né? Então, você vê que toda a população ali tem alguma ligação com a Santa Sé. Pra vocês terem uma noção da diferença, na cidade do Vaticano trabalham aproximadamente 1.900 pessoas. E na Santa Sé são quase 3.000 pessoas. Agora, e quando a gente fala de cidadania no Vaticano, é mais curioso ainda. Porque o país não tem hospital. Então, você não ganha a cidadania como a gente ganharia em qualquer outro país do mundo, né? Você nasce no Brasil, você automaticamente é cidadão brasileiro. E aí, são só algumas pessoas realmente que têm a cidadania do Vaticano, né? Então, são os cardeais que trabalham pra Santa Sé. Algumas cidadanias estão ligadas a trabalho, a responsabilidade, que é o caso dos diplomatas, por exemplo. A cidadania, ela também pode ser oferecida, né? Pelo Papa, que tem a voz, né? O poder pra isso. Ou também pelo cardinal secretário do estádio. Mas ela tá sempre ligada ao trabalho, né? Ao tempo que você passa ali no Vaticano. Agora, vamos falar um pouquinho da língua, né? Lá no Vaticano, você tem duas línguas oficiais, italiano e latim. Então, italiano é a língua oficial do país e latim é a língua oficial da Santa Sé. E olha que curioso isso. Quando você for num caixa eletrônico lá e você vê essa mensagem aí que eu vou deixar pra vocês na tela, tá escrito em latim. Então, é o único país do mundo que ainda escreve, né? E tem esses textos em latim. Mas tudo bem, não se assuste, que aí a máquina só tá pedindo pra você inserir o cartão no caixa eletrônico. Falando um pouco de economia aqui, então, como é que o Vaticano, um país tão pequeno, se sustenta? A moeda lá é o euro. Eles têm a própria moeda, a própria concepção de moedas e notas de euro que aceita ali na Itália e outros países, então, na zona do euro. Só que o Vaticano não tem uma casa de emissão própria. Então, ele tem um acordo com a Itália pra emissão dessas notas e moedas. Só que não pode ultrapassar um milhão de euros anuais. A renda do Vaticano provém ali de contribuições voluntárias de mais de um bilhão de membros da Igreja Católica ao redor do mundo. Hoje, a média anual dessas doações pode chegar até 50 milhões de euros e o patrimônio, né, ali declarado pela Tesouraria do Vaticano gira em torno de 700 milhões de euros. Claro, sem contar todos os imóveis do Vaticano ao redor do mundo, que aí esse valor passa de 2 trilhões de euros. E uma outra parte ali de fonte de renda do país é com a admissão de tickets pra entrada de museus e venda dos selos, ou seja, a parte turística. Já que a gente tá falando de pontos turísticos aqui, então vamos falar um pouquinho desses pontos, já que é uma cidade tão procurada pelos brasileiros e, enfim, pelo mundo todo. O primeiro lugar que eu quero trazer aqui é o Museu do Vaticano. Ele abriga aí uma das maiores coleções de obras de arte do mundo. A gente tá falando de mais de 70 mil peças, mas só 20 mil delas estão expostas pro público visitar. E aí tem um detalhe, né? A gente não fala de um museu só. O Museu do Vaticano são vários museus juntos. A Capela Sistina também é muito procurada pelos turistas. Ela tá dentro do Palácio Apostólico, onde é a residência oficial do Papa. Ela é muito procurada porque ela é muito famosa pela sua arquitetura, né? Que foi inspirada ali no Templo do Salomão do Antigo Cestamento, também pelas suas esculturas e os seus afrescos, que foram feitas ali pelos maiores artistas, né? Como Michelangelo, Rafael Perugino e Sandro Botticelli. E o ponto mais atrativo do país, acredite, tá no teto da Capela Sistina. São os afrescos pintados por Michelangelo com cenas do Velho Testamento. E ó que legal, já fiz vídeo aqui no canal, vou deixar o card aqui, ó, que a gente pode fazer um tour virtual, tanto nos museus do Vaticano, quanto na Capela Sistina, né? Já que nesse momento a gente não consegue viajar, pelo menos a gente consegue aproveitar um pouquinho desses lugares online. E no Vaticano também fica a Basílica de São Pedro, com uma das obras de artes mais importantes do Renascimento, como a Pietá e a Criação de Adão. Essa igreja é o maior e mais importante edifício religioso do catolicismo. E ele é um dos lugares mais visitados do mundo. Foi provado que sob essa basílica foi enterrado São Pedro, que é um dos doze apóstolos de Jesus, e o primeiro papa. Então, assim, desde o primeiro, todos os papas, né, quando vêm a falecer, são enterrados ali na basílica. Outro ponto turístico do país são os jardins do Vaticano. Lá na Idade Média, eram pomares e vinhedos que se estendiam ali pelo norte do palácio. Lá no início do século XVI, o jardim foi todo remodelado pelo design Donato Bramante. E a gente pode ver agora, né, várias fontes, esculturas, cavernas artificiais, todas dedicadas a Virgem Maria e alguns santos. A visita no jardim, né, ela é toda guiada, então você precisa ali do guia para fazer esse passeio, mas é interessante porque você vai passeando e vendo essa diversidade ali dos três estilos, o francês, o italiano e o inglês. Outro ponto turístico do Vaticano, que inclusive a gente sempre vê na TV que fica ali naquela parte, né, perto da basílica, é o obelisco. Ele tem 40 metros de altura, se a gente contar ali até a ponta, né, na cruz, e é o segundo maior obelisco de Roma. O obelisco, ele é todo constituído de granito vermelho e ali na sua base tem quatro leões de bronze. O obelisco, ele foi levado do Egito para o Vaticano, lá atrás, por Calígula, para decorar ali a espina, né. A espina, a gente fala daqueles espaços antigos que eles faziam eventos a céu aberto. Vou deixar a imagem para vocês de como era esse espaço ali no Vaticano, na época que foi trazido o obelisco e nos dias de hoje, né, eles deram uma redirecionada nesse espaço para eventos. E no obelisco, mais tarde, foi martirizado São Pedro, motivo pelo qual o obelisco está lá até hoje. Agora, vamos falar um pouquinho de curiosidades do Vaticano. Eu, sinceramente, fazendo a pesquisa, achei esse país muito curioso. Vamos começar pelo nome, né, por que Vaticano? Existem duas teorias e eu vou falar as duas para vocês. A primeira gera um pouquinho de discussão ainda. Dizem que é de uma divindade, né, a teoria que é de uma divindade a Vaticanus. Ela não era muito conhecida, mas ela tinha um trabalho muito importante. Ela era responsável por fazer as crianças chorarem, terem aquele primeiro choro logo depois do nascimento. Então, alguns dizem que vem ali desse nome Vaticanus. A segunda teoria é que esse nome Vaticano deriva de uma outra palavra em latim que é vaticinor, que quer dizer prever em português. Já que toda essa área ali de Roma era chamada de colina do Vaticano e dizia-se que tinha muitos oráculos ali nessa região. Eu não sei, eu tô pensando ainda sobre essas duas opções, mas eu vou pedir pra vocês deixarem nos comentários qual dessas opções vocês acreditam então que deriva o nome Vaticano. Uma outra curiosidade é que o Vaticano é o único país inteiro a ser reconhecido como patrimônio mundial da humanidade pela Unesco. E ele recebeu esse título lá em 1984. O Vaticano é considerado o país com a maior criminalidade do mundo. É conhecido ali como o país dos batedores de carteira. Eles dizem lá que a pena é muito leve, então esse número não tem como diminuir. E a gente tá falando então de 1.5 crimes por habitantes todos os anos. Mas um fato interessante do Vaticano é que ele tá ali encabeçando o topo dos países que mais consomem vinho no mundo. Eu tô falando de aproximadamente 54 litros por pessoa. Mas calma aí que a maioria desse vinho é distribuído ali na comunhão durante as missas. Mas o Vaticano não é o único país pequeno no mundo. Ele é o menor, claro, mas existem outros. Se a gente pegar na Europa, no Pacífico e no Caribe, existem vários países pequenos ali também. E só por curiosidade aqui então a gente tem o Vaticano como o menor país do mundo. A segunda posição é de Mônaco com 2 km² e depois vem Nauru com 21 km². Antes de terminar esse vídeo eu quero fazer um agradecimento muito especial aqui pro meu amigo Márcio Grava. Ele morou na Itália e não foi fácil eu achar todas essas informações. Eu fiquei com muita dúvida procurando inglês e português. Como ele morou na Itália, ele ama história, ele procurou nos sites italianos pra mim, então muitas das informações aqui foi ele que trouxe, pesquisou. Então, beijo grande, Márcio. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, o comentário e me falar se vocês já foram pro Vaticano. Eu ainda não fui, tá na minha lista de sonhadora. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.